Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre as principais pinturas de Tarsila do Amaral. Ela que foi tradutora, pintora e desenhista. Ela nasceu em 1886 e faleceu em 1973 e aqui um exemplo de autorretrato que ela fez. Ela participou de vários movimentos como o movimento modernista e o antropofágico. Aqui uma pintora de Antônio Toledo Pisa. Ela que começou pintando autorretratos, Francisco Aranha Barreto. Joaquim do Amaral Camargo. Então a princípio ela pintava sim desenhos bem realistas. José Maria Nunes Garcia. Pinturas bem diferentes daquelas que a consagraram como grande artista brasileira. Marechal Arouche. Obras muito semelhantes ao estilo renascentistas. Bem reais, né? Miguel Arcanjo da Anunciação. Aqui a obra Chapéu Azul. Já começamos a ver uma movimentação diferente nas suas pinturas, né? Outras cores, outro estilo. Aqui ela representou a maternidade. Os voltos de Andrade. As pinceladas mais grossas a partir desse momento. Formas geométricas na aventura São Paulo. Toda a brasilidade aqui em Oma Moeiro. Coisas típicas aqui do Brasil e do interior. EFCB, a estação. Carnaval em Madureira. Lembrando que aqui é um apanhado com as principais obras da Tarsila do Amaral, tá gente? Morro da Favela. O pescador. Muitas formas geométricas. O abuso do azul. Ela participou da Semana de Arte Moderna de 1922. Paisagem com touro. Porém, ela não estava presente durante essa semana, tá? Ela chegou depois e se tornou lá uma das principais artistas nesse estilo. O lago. Uma das suas principais obras. A Cuca. Personagem folclórico brasileiro. Outra grande obra. Manacá. A Flor do Cactus. Cartão Postal. A Tarsila, né? Viveu muitos anos fora do Brasil e quando voltou. Trouxe esse estilo novo de pintura. Sol poente. Urutu. A Lua. Um pouco sobre a religião. Brasil. Brasilian religion. Família. Problemas sociais na obra. A Família. Figura só. O Porto. Uma das suas principais obras também. Operários. Operários. Já reproduzidas aí uma infinidade de vezes, né? Arte supercrítica e política. O Vendedor de Frutas. Distância. Distância. Floresta. Além do modernismo, né? As suas obras também são bem, assim como a Bapuru de 1928, em toda a matemática brasileira e também formas e conceitos cubistas, né? Assim como na negra, também a gente pode ver bem as formas geométricas, aqui uma mistura entre essas duas obras, Antropofagia e o Abapuru com certeza a sua principal obra, que em Topi Guarani significa O Homem que Come. Em 1995, ela foi avaliada em um milhão e meio de reais, gente. Um valor incrível, mas com certeza vale muito mais. E com certeza é a obra brasileira mais reproduzida, com diversas releituras aí incríveis. E é isso, gente. Um pouquinho aqui sobre as obras da Tarsila. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.